Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Lança mais um investimento, este com garantia do FGC. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, Nubank terá agora uma nova opção de investimentos, desta vez com garantia RDB, recibo de depósito bancário, parecido com o CDB, certificado de depósito bancário. Com isso, o Nubank lança o seu segundo produto de investimento na Nuconta. Este com garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Vamos então à nota do Nubank, um produto Nuconta. A partir de hoje, a Startup de Serviços Financeiros Nubank vai oferecer uma nova opção de aplicação aos seus clientes, investimentos em recibos de depósito bancário RDB, que possuem rendimentos parecidos com o tradicional certificado de depósito bancário CDB e cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, em até R$ 250 mil. O RDB é também o primeiro produto oferecido pela NU Financeira, criado pela Startup após receber o aval do Banco Central para se tornar uma instituição financeira, no fim de 2018. Por enquanto, a novidade estará disponível para uma fração dos 4,8 milhões de usuários da conta bancária da Startup, a chamada Nuconta. Segundo a empresa, o RDB chegará a todos os clientes em duas semanas. A opção é a segunda oferta de investimentos do Nubank. Desde 2017, a Startup aplica automaticamente os depósitos dos usuários da Nuconta em dois tipos de títulos públicos federais, atrelados à Selic e à taxa referencial. Como diferencial, a aplicação tinha liquidez diária, mas não contava com proteção do FGC. A partir de agora, o usuário poderá escolher em qual das duas opções deixará sua aplicação automática. Para o consultor financeiro André Massaro, o RDB é uma boa opção para investidores que miram em baixo risco. A diferença dos dois é que o RDB não possui liquidez nem permite transferência de papel. Diz, assim é necessário esperar um tempo para sacar os valores investidos nesta aplicação. Questionado sobre o tema, o Nubank afirma que vai permitir liquidez diária para o RDB. Os valores poderão ser utilizados via transferência bancária, pagamento de boleto ou até mesmo o cartão de débito via banco 24 horas. A garantia da liquidez, segundo a instituição, virá do seu próprio caixa, que será responsável pelos pagamentos. É, pessoal, o Nubank não para não. Eu estou dando várias notas aqui no canal do Nubank. Dessa vez, ele superou, hein? Agora vai vir com o segundo tipo de investimentos. Desta vez, com a garantia do FGC, com a autorização do Banco Central, logicamente. E com isso, o Nubank cresce ainda mais. Aquelas pessoas que tinham medo de colocar dinheiro no Nubank por não ter garantia do Fundo Garantidor de Crédito, dessa vez, no RDB, que é o novo investimento da Nuconta, o cliente terá garantias. E dessa vez, aquelas pessoas que tinham medo, vai poder aplicar tranquilamente. Porém, logicamente, que é um investimento diferente do CDB. Então, precisará acompanhar, verificar qual taxa será paga pelo RDB e do CDB da Nuconta com liquidez diária, 100% do CDI. Então, assim que o Nubank disponibilizar para todos os seus clientes da Nuconta, prepare aí que o pessoal vai que vai para a Nuconta. E com isso, o Nubank vai mexer com o mercado mais uma vez. Porque cada vez que eles lançam um produto, os bancos tradicionais e bancos digitais ficam, ó, mirando o olho na Nuconta. De olho no Nubank. Então, mais uma notícia para vocês agora pela Exame, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.